Pessoal, deixa eu serenar um pouquinho o coração de vocês quando o tema é a morte. As pessoas me procuram desesperada. Meu Deus, eu sonhei que eu morri, sonhei com a minha própria morte. Fulano sonhou que eu morri e avisou, ligou me avisando, olha, tome cuidado, eu tive um sonho que você morreu. Ou eu sonhei com coisas que têm a ver com a morte. Sonhei com velório, caixão, cemitério, coroa de flores, valas. São realmente sonhos que mexem, a pessoa acorda realmente assustada. Será que é um aviso? Será que é uma premonição? Será que é algo que eu deva me preocupar? Sonhar com morte, nós temos três leituras a fazer. Uma é que nós vivemos muitas coisas na vida. Desde a infância, desde a vida intrauterina, desde bebezinho até agora, vocês, eu, nós vivemos muitas coisas na vida. E de nem tudo a gente lembra. E o que acontece? O psiquismo, ele amortece algumas coisas difíceis. Ele reprime algumas coisas difíceis porque não dá conta. A gente cria defesas para poder sobreviver. A gente, às vezes, cria uma nova realidade para poder dar conta daquela que nós estamos vivendo. Só que, assim, criar uma nova realidade, reprimir, amortecer, não significa que aquilo não existe mais. Existe. Está guardadinho lá no inconsciente. Guardadinho lá dentro do teu eu, tá? E, às vezes, as pessoas começam a sonhar com conteúdos de morte. E a gente vai vendo isso em terapia. Olha, aqui está falando sobre um conteúdo amortecido teu. O que será que está amortecido? Só da gente decodificar isso para o paciente, ele traz na outra sessão, de repente, alguma vivência com o pai, com a mãe, algum trauma, alguma situação lá do passado que ele nem lembrava. Ele começa a lembrar para poder elaborar, tá? Essa é a primeira leitura sobre sonhar com mortes e derivados da morte, tá? Depois, tem aquela questão também, sonhei com a morte, sonhei que eu mesma morri e tal. Gente, toda vez que nós passamos para um outro nível de consciência, um outro nível de vida, num outro ciclo, né? A gente deixa um ciclo, tá? Morre com aquele ciclo para poder nascer outro. Outra consciência, outras atitudes, sentimentos. Então, assim, eu estou deixando aquele velho para o novo entrar, eu estou deixando aquilo morrer para que eu possa nascer com um novo eu, ok? Então, não fica assim tão preocupada, assim, gente do céu, eu vou morrer? Será que é um aviso? E tem uma situação que essa a gente precisa dar atenção também, é que tem pessoas que são muito, elas são muito sensitivas, tá? Às vezes tem canal mediúnico e as pessoas podem sim, tá? Ter sonhos premonitórios, tá? Só que antes de você saber se aquela pessoa, ela tem essa capacidade premonitória, tem que ver o histórico todo. Olha, não, desde criança ela vive tendo sonhos, que ela sonha e acontece, sonha e acontece, tá? E aí, geralmente, se há uma pessoa que tem essa capacidade sensitiva, ela é conhecida na família, né? A família sabe, é que ela ali sonhou com isso e aconteceu, tá? Então, se tem alguém assim na família e a pessoa sonha, tá? E diz, olha, eu sonhei com você, isso e isso e aquilo, o que você deve fazer? Ficar mais atenta, né? Prestar mais atenção aos sinais. E aí sim, você caminhar por essa via, caso a premonição seja comprovada, tá? Nos outros casos, é isso, gente. Só está mexendo com conteúdos amortecidos, ou então uma fase velha, tá? Morreu para entrar uma nova. Uma seguidora diz que a avó avisou, não é? Que ela tinha morrido. Alguém a levou para o hospital e a notícia do hospital veio que ela havia morrido. A neta, né? Havia morrido. Então, querida, se a sua avó for uma pessoa sensitiva, premonitória, você vai ir por aí, como eu te falei, preste mais atenção aos sinais e tudo mais. Agora, se não for, pode ser que a tua avó esteja, né? Olhando para você numa nova fase de vida, você como neta. Ou então, conteúdos dela mesmo, que tem a ver com a idade dela, não sei quantos anos você tem, mais aí que você tenha 20, 30 anos, não sei. Ela está olhando para a fase dela, tá? Dos 20, 30 anos dela. Só que daí no sonho veio você como dublê, tá? É muito comum a gente sonhar com o dublê dos nossos eus. As pessoas representam as nossas fases. Eu posso sonhar com uma criança de 7 anos de idade. Essa criança pode ser a minha idade de 7 anos de idade. Posso sonhar com adolescentes. Mas eu não sou adolescente, mas pode estar trazendo temas da minha adolescência. Então, tem que olhar com cuidado. Serena teu coração, tá? Tenha fé e converse um pouco mais com a tua avó sobre isso. Beijo.